A gente não se dá conta, mas digamos assim que a gente faça uma projeção daqui a 50 anos, as pessoas olhando para trás. Vou dizer para vocês, como pretenso futurista, vou dizer qual é o meu palpite de um cara que de 50 anos para cá vai chegar à conclusão. A história do ser humano vai ser dividida em duas, antes e depois da era digital. Até a era digital, a gente vai considerar que foi o primeiro ciclo da sociedade humana em que foi um ciclo em que nós tínhamos toda uma comunicação e um modelo de administração baseado em sons. O oral escrito e que deu a estrutura organizacional que nós tínhamos e que foi suficiente, foi factível com a chegada da marca de 7 bilhões de habitantes. A partir dos 7 bilhões de habitantes, em diante, com o surgimento da era digital, nós tivemos a necessidade de abrir mão desse modelo, que foi o primeiro estruturante da espécie, para chegar a um segundo modelo, que é o modelo sem sons. É o modelo próximo das formigas, em função, inclusive, do tamanho, que é uma espécie interativa, a nossa também, interdependente. As formigas são interdependentes. As baratas não são interdependentes. Elas têm vida própria. E é por causa disso que a gente não pode analisar, que tem muita barata. Então, são coisas diferentes. São espécies interdependentes. Espécies que têm uma cultura, um modelo de administração interdependente, que é o nosso caso. Então, quando chegaram os 7 bilhões, a gente precisou, foi obrigado a criar esse novo modelo de comunicação e de administração, que é o que a gente vê no Uber, Waze, a MNB, etc. Que tem a ver com essa passagem. E aí vai ser dividido dessa forma. O cara que vai ser... As pessoas que vão estar ajudando nesse processo, na minha opinião, é a galera do Canadá. Os primeiros que viram que as mídias marcam eras civilizacionais. Coisa que, hoje em dia, na história, existe na história toda uma visão dos grandes impérios, dos grandes imperadores, e pouco, e quase nada, uma visão de que as tecnologias, e principalmente as mídias, marcam eras civilizacionais. Então, nessa primeira fase, que a gente vai chamar de civilização 1.0, nós tivemos vários avanços, mas todos, na área sonora, e a gente inaugura agora, com a internet, uma nova etapa, em que a gente passa da área de uma espécie sonora para uma espécie dos rastros. E a espécie dos rastros tem uma outra lógica, totalmente diferente, que é uma participação intensa das pessoas no dia a dia, nos processos. Então, a gente tem que começar a se desgarrar. É uma outra espécie que a gente está criando. E aí você entra com a inteligência artificial ajudando essa espécie. Então, essa é a grande guinada. Todo o resto, tudo o resto, tudo o que a gente fala de tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, e as coisas todas que as pessoas falam, se integram dentro desse objetivo. Uma espécie que quer viver melhor, dentro de uma complexidade de 7 bilhões, e percebe que o modelo anterior, criado ao longo de milênios, não funciona mais, porque a gente cresceu demais. Então, é um mix entre mudanças que são de ordem espontânea, crescimento demográfico, é uma ordem espontânea, ninguém controla isso, e uso das tecnologias, também ninguém controla. As pessoas vão aderindo e as coisas vão mudando de baixo para cima, e quando as pessoas veem as coisas já mudaram. Então, essa é a grande guinada. Aí eu pergunto, você está pronto para isso? Você tem a dimensão do tamanho da mudança? O que é que você tem que mudar dentro de você, nos paradigmas estruturantes, na maneira de pensar o mundo, para você poder entender o que está falando? Aí tem uma série de autores que a gente utiliza, que são autores que não estão absolutamente nada falados no mercado, que você precisa conhecer para você aprofundar essa questão. E aí, a partir daí, começar a pensar já, que a gente está nesse processo de grande guinada, de uma nova era civilizacional, para você projetar 30, 40 anos para frente. Aí você começa a se inserir nesse novo contexto, e começa a entender que o grande desafio que nós temos, a nossa geração, a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, é principalmente um aspecto psicológico, não é tecnológico, é conseguir superar todo o vício que a gente tem da era que está acabando. Estamos muito perto uma era da outra, porém, a velocidade está muito grande, e a locomotiva já saiu, e quem não conseguir botar o guincho na locomotiva, vai ficando cada vez mais para trás, vai ficando meio aquele vagão que vai se afastando, e vai ficando longe da locomotiva, até chegar um determinado momento que ele perde o contato. É isso, o que você me diz? Agora vamos ouvir aí o Daniel Pena, um dos nossos alunos da escola, o que ele achou da nossa formação. Atualmente, eu percorro um processo de reinvenção de carreira, e essa escola está fazendo uma verdadeira retífica no meu motor. Te convido para vir para a escola. Manda um zap, 21-99608-6422. Nipo, quero ser bimodal.